A UNI Drummond, conquiste já sua bolsa de estudo, cursos de graduação presencial, inscreva-se agora, vestibularsocial.com.br E o Wings, uma marca da ITW, ITW Wings, a pioneira no cuidado com o motor do seu carro. 5 horas, 5 horas e 59 minutos, a hora e a vez do Santos Futebol Clube, aqui no Papo de Crack 2ª edição, seguimos com Maurício Noriega, com José Calil, Fabiano Farah está chegando também, e temos o nosso convidado na linha, Alexandre Galo, executivo de futebol do Santos. Está nos ouvindo bem, Galo? Boa tarde para você, boa noite, agora 6 horas, uma alegria tê-lo aqui no Papo de Crack 2ª edição. Tudo bem, Galo? Tudo bem com você, um abraço a todos, é um prazer estar falando com vocês, muito obrigado pelo convite, e será um prazer falar um pouquinho de futebol e falar principalmente do Santos nesse papo com vocês aí. Antes de eu passar a bola para o Fabiano Farah, nosso setorista do Santos, sabe tudo e mais um pouco do Santos, só vou fazer uma pergunta simples para você, Galo. Podemos já pensar na Série A de 2025, Galo? Não, pé no chão ainda, tem muita coisa a acontecer. Nós estamos aí com bastante calma e fazendo jogo a jogo o nosso melhor, mas chegamos a um objetivo já do ano, que era chegar, finalizar esse primeiro turno no bloco da frente, e está acontecendo, mas tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, a gente tem os pés no chão e sabe que a luta vai continuar até o final do campeonato. Está certo, aquela famosa conta de padeiro, né? Ponto a ponto, mas o Santos está indo bem, está tranquilão agora com 33 pontos já conquistados, mais um pontinho vindo aí fora de casa com o jogo contra o CRB. Fabiano Farah, estamos com o Alexandre Galo, executivo de futebol do Santos, ex-jogador, jogador que deu enormes alegrias à torcida do Santos, com uma carreira realmente brilhante. Grande Galo está com a gente, Farah, boa noite para você também. Boa noite, Tomás, Calil Noriega, boa noite ao Galo. Não é querer chamar o Galo de velho não, mas quando ele estava no Santos em 95, depois daquele campeonato brasileiro que tiraram do Santos, eu comecei minha carreira como setorista do Santos. Galo, um abraço para você, obrigado por atender a nossa reportagem, sempre sorristo. Galo, me fala um negócio, Bili Arce, que parece que se transformou numa novela durante semanas aí, está tudo certo? Já é jogador do Santos, Galo? Bom, prazer em falar com você, Fabiano. Está tudo bem encaminhado, as coisas estão só agora dependendo das questões jurídicas, tanto do Onze Caldas como do Atleta e a nossa, mas está bem finalizando hoje praticamente essa situação toda. É uma questão documental, nós chegamos aqui com o Atleta de uma maneira, depois surgiu essa questão do Onze Caldas e foi uma surpresa para nós todos, e é justamente por isso que o Departamento Jurídico trabalha, né, para tentar corrigir qualquer situação que venha diferente do que a gente imagina, numa tratativa de negócios. Então, o nosso jurídico expôs as necessidades que a gente tinha e por isso que demorou um pouco mais do que normal. É, eu sei que o Bili Arce, ele está fazendo a rotina dele no CT Reperé. Ô Galo, o Santos fez proposta pelo Wendel, que é jogador do Porto, de Portugal, aquele revelado pelo Flamengo, atacante? Nós conversamos desde uns 15 dias antes da janela, até agora nós já tratamos aproximadamente com 29 atletas diretamente com seus representantes, e às vezes até com os atletas, né, ele é um bom atleta também, e a gente só não define porque nós temos várias opções, e essas opções, essa janela é um pouco diferente do que a janela do início do ano, né, é uma janela de investimento grande, europeu, então às vezes você vai em determinado atleta e ele está sempre esperando algo mais, né, então é uma janela que dificulta um pouquinho os negócios, quando vai se aproximando do final bate aquele desespero em todo mundo, né, mas a gente sabe que ela é um pouquinho mais demorada para você fazer os seus acertos, é diferente da janela do final do ano, onde existe a finalização de contratos, como aconteceu aqui em dezembro, né, principalmente dos jogadores que estão em atuação aqui no Brasil, e alguns outros países também que têm a nossa disponibilidade de ter a competição de janeiro a novembro, então quer dizer, é uma janela que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque coisas boas vão acontecendo todos os dias, então a gente está sempre atrás do que tiver de melhor dentro das nossas condições que a gente possa trazer e servir o nosso treinador para que o nosso league fique mais confortável possível ainda, porque a gente tem, como eu te falei, os pés no chão e sabe que muita coisa ainda tem a acontecer e nós queremos qualificar o nosso time, então vários jogadores estão aí na pauta e sempre um bom jogador a gente vai querer trazer. Ô Galo, então você confirma que o Santos, então, procurou, obviamente que a gente sabe que quando o Santos fala em um nome, ele acaba se valorizando no mercado, né? A gente viu o Jefferson Dias recentemente, né? Que você até esteve na Colômbia, que acabou preferindo o futebol norte-americano. Tem também a situação do Renan, goleiro do... que era do Juventude e pertence ao esporte. Esse está próximo, Galo? Não, como eu te disse, tem algumas posições que a gente está dando a prioridade e a gente até evita falar disso, para que as coisas não se encareçam para nós, né? Então, quer dizer, eu acho que essa semana vai ser uma semana bastante decisiva para todas as situações que nós estamos trabalhando. Eu só não gostaria de passar qualquer tipo de nome para que a gente não possa ter problema aí, até porque nós temos vários concorrentes, né? Não só aqui no Brasil, mas fora também, em função da janela. Mas eu acho que essa semana vai ser uma semana bastante decisiva para a gente trazer nomes importantes aqui para reforçar ainda mais a nossa equipe. Antes de passar para os companheiros do estúdio, Galo, o Juan Pablo Vargas, zagueiro do Milionários, que é Costa Riquinha, fez uma bela Copa América, inclusive, no meio desse ano. Ele já esteve no CT ano passado, aí teve um problema lá que estava se recuperando de lesão, acabou não ficando. Foi um atleta procurado por vocês também nesse meio de ano? Não. Esse atleta, não. Perfeito. Muito bem. Tomás, Calil, Noriega, fiquem à vontade. Vou passar a bola aqui para o Noriega, mas antes, Noriega, você fazia a sua pergunta para o grande executivo de futebol de Santos, Alexandre Galo, nosso convidado ao vivo no Papo de Crack 2ª edição. O Fábio Santos, põe de novo aí a foto do Alexandre Galo, porque o Fará falou que em 1995 estava começando a carreira e o Galo já era um jogador consagrado. Mas olha o Galo aí, está bem mais conservado que o Fará, Noriega. Está parecendo o Alec Baldwin na foto aí, Noriega. É, o Galo na foto aqui com o Rei Pelé ao fundo. Quem que ele está parecendo? É, o Alec Baldwin. O Alec Baldwin, meteu um gel no cabelo. Galo, prazer recebê-lo aqui na Transamérica, voltar a falar com você. Faz tempo que eu não o encontro e nem troco ideias. Galo, a minha pergunta é em relação ao Juliano. Vamos seguindo, rapaziada. As informações são de que o Juliano vai ficar mais tempo afastado em virtude dessa última lesão que ele sofreu. O Santos pensa numa reposição de emergência para o Juliano, ainda para a Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, o Juliano tem sido um jogador extremamente importante dentro e fora de campo. É um líder aqui. É um cara que tem feito o seu melhor. Inclusive, essa última questão que aconteceu foi porque ele realmente insiste para poder estar em campo, nos ajudando, sabe? Da melhor maneira possível. E, por exemplo, nesse caso específico, a questão do Billy Arsson é uma questão de uma reposição até. é um jogador que joga nessa função com o meia. Mas o Juliano, a gente confia bastante nessa questão dele. Ele jogou 13 jogos consecutivos. É difícil um meia atacante jogar uma quantidade dessa tão grande. Ele vem fazendo o seu melhor. A gente confia muito nessa recuperação mais rápida dele. Ele é um cara super profissional. Estamos muito contentes com ele aqui. E eu acho que nós temos jogadores que possam... O próprio Serginho tem entrado bem nos jogos para fazer uma reposição. O Billy Arsson também é um jogador que faz essa função. E eu acho que a gente vai estar bem servido com esses três atletas aí até o final da competição. José Calil, a sua pergunta para Alexandre Galo. É um prazer falar com o Galo de novo. Tem tantas coisas que a gente quer saber do Santos. Mas eu vou começar com o Paulo Brax, Galo. Porque faz um mês, mais ou menos, que ele assumiu o cargo de CEO. Eu queria saber como é que está sendo a convivência dele com vocês do futebol. Ele fica mais no CT. Ele já está fazendo alguma intervenção aí no trabalho. O que você pode contar para a gente, Galo? Calil, é um prazer falar com você. Você foi um grande amigo da época aqui do meu início de Santos também. É um prazer voltar a falar com o senhor. O Paulo tem sido um grande cara. Ele tem ficado mais na Vila Belmiro até porque ele faz a interface de todos os departamentos, né? Não só o futebol, a base feminino, a e-compliance, RH, jurídico, marketing. Enfim, é bastante trabalhoso essa questão do CEO. Então ele permanece mais na Vila do que aqui no CT. Mas é evidente que a gente troca muita ideia sobre futebol. Ele é um companheiro até que fez essa função em outros clubes. Então a gente conversa bastante sobre a questão técnica também e tem sido de bom grado a nossa convivência aqui. Muito bem. Fará, para a gente encerrar com o Galo, o Calil ainda tem outras colocações, mas imagino que você tem aí perguntas mais ainda, mais algumas sobre o mercado, porque o torcedor do Santos não para aqui de mandar mensagem no WhatsApp. E centroavante? E zagueiro? E lateral? E volante? Pô, mas calma, deixa o time ganhar essa Série B ou se classificar primeiro e depois vamos pensar nas contratações para a próxima temporada. Certo, Fará? Mas isso é culpa só que você fica perguntando e falando todo dia de contratação e incitando o Galo e os dirigentes do Santos a contratarem, Fará. Não sou eu, é a torcida do Santos. Ô Galo, e não só de contratações, é que é óbvio que vive a janela. A gente viu já a saída do Joaquim, inclusive o Santos detalhando coisa que é muito difícil de acontecer, detalhando valores que vão para lá, para cá, que entram para o clube, que tem que ir para o Cuiabá. O Patati, aumentaram a proposta por ele? E outra coisa, o Patrick, é um jogador que está no mercado? Se receber proposta, o Santos estuda? Bom, em relação ao Patati, nós conversamos com o seu representante, com o clube que tem interesse nele, e não chegou numa proposta em que a gente realmente faria essa composição e essa negociação. Então, nós... É um jogador que a gente gosta muito dele aqui, ele tem um perfil técnico interessante, e como começou essa negociação há um tempinho já, a gente estava na guarda de um reforço financeiro nesse aspecto, que acabou chegando num ponto em que não ficou bom tanto para o clube como para a gente, então, especificamente, essa negociação dele, praticamente, ela se encerrou hoje. Em relação ao Patrick, é um atleta que a gente conta, é um atleta que tem bastante experiência, um jogador de 400 jogos praticamente aí na Série A, com quase 40 jogos de Libertadores, e a gente conta com... Mas é claro que todo atleta do Santos não tem nenhum jogador praticamente que hoje é inegociável, né? Desde que apareça uma grande proposta, qualquer jogador ele pode ser negociado, mas a ideia é a permanência do elenco que a gente está hoje, e é lógico, fortalecer com alguns atletas que devam chegar aí nos próximos dias. Ô Galo, a grana está curta, né? Para ir para o mercado, né? Qual a maior dificuldade do Santos? É não ter grana ou ter um calendário esportivo como só a Série B em comparação a outras equipes que têm mais a oferecer desportivamente, Galo? Eu acho que o mais importante disso não é só a questão da grana do presidente, tem sido bastante condescendente com a gente, a gente tem feito um trabalho, no meu entender, bastante criatividade, o Santos, talvez na história do clube, não tenha gastado nada praticamente na montagem do elenco desde o início do campeonato, como eu já dei uma entrevista e falei sobre isso, então os custos têm sido baixos em relação a isso, porque o nosso momento é de uma austeridade maior e ter tranquilidade, porque tem outros aspectos que o clube está, que herdou de outras direções aí, dívidas que são grandes e que a gente está tentando equacionar, mas eu acho que em termos de criatividade está sendo bastante interessante esse ano, a gente tem montado, montou um elenco interessante no início do ano, fez uma competição muito consistente no Campeonato Paulista, jogou de igual para igual contra talvez o grande time do Brasil, acho que é o Palmeiras, fizemos jogos iguais contra o São Paulo, Corinthians, contra o Bragantina, que também hoje é uma potência, e chegamos na final do campeonato, e aí começamos o Campeonato Brasileiro e a gente segue com toda essa luta e com a humildade que a gente vai seguir de lutar até o final, mas na ponta da tabela, então isso tem sido importante dentro de uma criatividade muito grande, diminuindo muito os custos e desonerando o clube de ter gastos exorbitantes financeiros nesse momento difícil que a gente está vivendo. O Galo, em relação ao Carilli, você acabou de falar aí da campanha no Campeonato Paulista, os números do Carilli são bons nessa temporada, muito bons, tanto no Brasileiro da CLB quanto no Campeonato Paulista, mas ainda assim a gente vê alguns torcedores do Santos na bronca com algumas críticas que muitas vezes a gente não consegue entender, até por conta dos resultados que o Carilli está entregando ao time do Santos. Esse tipo de crítica, esse tipo de comportamento do torcedor pode de alguma maneira influenciar na decisão de vocês lá no final do ano, na hora de renovar, de continuar ou não com o Carilli, ou você entende, final de julho, com tudo que você está vendo em relação ao trabalho do Carilli até aqui, que será muito fácil permanecer com o Carilli para 2025? A gente entende que as críticas são naturais de uma equipe do tamanho do Santos com essa camisa gigante que é, vivendo o momento que a gente está vivendo. O torcedor está muito incomodado com tudo que viveu nos últimos três anos. Nos últimos três anos o Santos correu de não ter um descenso no Campeonato Paulista, ele correu de não ter descenso nos campeonatos brasileiros que aconteceram. Então, quer dizer, acontecendo o que aconteceu no final do ano passado, o torcedor está magoado, ele está sentido e com razão. Então, quer dizer, é pouca paciência, a gente entende tudo isso, mas não só eu, mas uma comissão técnica toda está fazendo o seu melhor, o Fábio está fazendo um grande trabalho, ele é um grande gestor de grupo, a gente confia bastante nele e estamos satisfeitos com o que está acontecendo. E eu tenho certeza que essa sequência vai ser positiva, a gente vai tentar manter esse nível de atuação que está tendo, não só a comissão técnica, mais a direção e os atletas, todos muito concentrados para o que a gente está fazendo, pés no chão e seguir com foco no que a gente quer, que é chegar o mais rápido possível na maior pontuação que a gente puder nessa competição e se Deus quiser chegar ao nosso acesso. É, aliás, Tomás, você tocou num ponto muito importante, eu não consigo compreender também por que existe uma campanha feita contra a permanência do Fábio Carilli. É lamentável, o Fábio Carilli é um grande treinador, eu considero um dos cinco melhores do Brasil e infelizmente alguns torcedores, eu não sei se é por falta de conhecimento de futebol ou se é por falta de... por questão política, realmente não sei, mas eu fico feliz do Santos ter dado respaldo a ele. Agora, Galo, rapidinho aqui que nós estamos em cima da hora, voltando à questão do goleiro, independentemente da qualidade do João Paulo, da qualidade do Brasão, já faz tempo por número mesmo, por completar grupo, o Santos precisa de um goleiro, por que o Santos não contratou um goleiro ainda? Porque hoje só tem o Brasão, se ele tiver um problema vai ter que jogar alguém que nunca jogou, Galo. Então, isso é um problema que a gente está resolvendo, nós temos o Diogenes que é um reserva hoje que é um menino que subiu da base e temos goleiro na base de boa qualidade também que a gente está completando aqui no nosso grupo, e é evidente que você trazer um goleiro nesse momento, é saudável, a gente está bastante consciente disso, e isso provavelmente vai acontecer. Outra coisa rapidinho, Galo, hoje, quando acabou o ano, não teve como o Soteldo continuar no Santos, ele acabou indo para o Grêmio, e ele é o maior jogador do Grêmio, ontem mesmo ele deu a vitória ao Grêmio contra o Vasco. Existe algum plano para ele voltar no ano que vem, ou o Soteldo é um jogador que você acredita que pelo Santos ele já fez o que tinha que fazer? Não, é um grande jogador, eu acho que tem feito um bom trabalho, ele teve bons momentos no Santos, nas duas passagens que ele teve com a gente aqui, e ele está se tornando um grande ídolo do Grêmio, então eu acredito que o Grêmio provavelmente vai exercer essa aquisição dele final, e vamos esperar, até temos seis meses ainda pela frente, mas da maneira que está se desenhando, eu acredito que o Soteldo pelas condições que tem deve ficar lá no Grêmio, não sei, vai depender desse dia a dia dele, mas ele tem jogado bem, a gente tem acompanhado, é um ativo nosso, mas existe a cláusula de aquisição do Grêmio, e vamos ver o que vai acontecendo até o final do ano. Galo, Noriega de novo, eu peço licença a você, ao torcedor do Santos, para sair um pouquinho do assunto do Santos, para fazer uma pergunta mais estrutural em relação ao futebol brasileiro, você passou pela CBF, trabalhou com seleção olímpica, e a gente tem uma lamentação muito grande do torcedor de futebol por não ter o futebol masculino nessa Olimpíada, com uma geração muito talentosa, que foi eliminada no pré-olímpico recentemente. Como você vê essa questão de fora, hoje, Galo, do futebol na Olimpíada, da gestão que a CBF faz do futebol na Olimpíada? Tem alguma coisa errada que precisa ser refeita? Ou a gente só presta atenção nisso perto da Olimpíada mesmo? Eu acho que só chama atenção quando as coisas não acontecem, eu passei por esse ciclo todo lá, fizemos o desenho do ciclo olímpico de 16, e a gente sabe que hoje o futebol está muito nivelado, e quando de repente você pega uma fração de atletas que individualmente podem ser muito craques, estarem jogando em grandes clubes, mas o conjunto deixa um pouco a desejar, então talvez é uma geração que não se encaixou num time, porque é um time de futebol, e a gente tem que fazer a avaliação do time de futebol, você só consegue chegar jogando futebol dentro das quatro linhas, então independente de você ter bons jogadores, não houve talvez um encaixe técnico para que possa ter a conquista e chegar no pré-olímpico, eu entendo dessa maneira, isso é volátil, acontece o Brasil, é um grande vencedor, é o maior vencedor de todas as categorias do mundo hoje, só que está passando, passou por um momento em que a coisa não se encaixou, e hoje isso cada vez mais, vai ficar mais difícil porque os nossos adversários estão cada vez melhores, a gente viu a evolução do futebol colombiano agora em todas as categorias, é a questão do mercado que vai evoluindo, os adversários vão ficando melhores, igualando muito a questão desse nosso futebol que sempre foi muito competitivo e muito vencedor, eu acho que é momento, são momentos, a gente espera que nos próximos a gente possa estar nessa Olimpíada, mais forte também nas Copas que vão chegar, e isso tudo são gerações que vão acontecendo, e de repente calhou de uma geração de ter bons jogadores, mas não se encaixou um time para definir essa qualificação dentro de campo. Galo, uma última pergunta de minha parte, eu concordo inteiramente que os acertos desse ano aqui de gestão do futebol do Santos são muito maiores, foi montado, como você falou, um bom time, contratado um grande técnico, mas houve um erro que me deixou bastante preocupado, eu queria saber se foi o maior erro que vocês cometeram, que foi a retirada, o Santos ter aberto mão do mando daquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, porque o Santos é 100% na Vila Belmiro, claro que no futebol a gente não pode afirmar nada, mas eu tenho convicção que se aquele jogo tivesse sido na Vila, o Santos teria ganho, já teria aí mais três pontos e estaria numa situação muito melhor. Esse jogo ter sido retirado da Vila, levado para Londrina, foi o maior erro desse período da gestão de vocês? Calil, se você acompanhou o jogo... Acompanhei, eu chutei a cadeira várias vezes na frente da cadeira que estava na minha frente. Então, deixa eu te falar o que aconteceu. No momento, nós vimos de tudo o que aconteceu no jogo do Morumbi com a gente, depois contra o Bragantino no jogo da Arena do Corinthians, que foi fantástico a participação da torcida e o presidente tinha colocado essa situação como talvez uma das metas que era favorecer os torcedores do Santos de outras localizações. Naquele momento, a gente vinha em primeiro lugar, cinco jogos, praticamente, acho que a gente empatou um e ganhou quatro, alguma coisa assim, ou perdeu um e ganhou quatro. E nós escolhemos Londrina porque o norte do Paraná é recheado de torcedores do Santos. Eu, como atleta, joguei várias vezes em Maringá, em Londrina, com a torcida do Santos, sempre foi muito grande lá. E aí, a análise que tem que ser feita é o que aconteceu na partida. Era um jogo para ser normal, absolutamente, seis a dois para nós. Foi o jogo que nós mais finalizamos na competição. Foi o jogo que nós mais tivemos chances reais de gol. Só na trave foram quatro bolas. Então, o que aconteceu foi futebol. A paixão do futebol está na imprevisibilidade. Aquele jogo era para a gente ter ganho de seis a dois o Botafogo. Faziam quatro ou cinco jogos se o Botafogo não fazia gol. Eles acertaram dois chutes indefensáveis para o nosso goleiro. E nós perdemos todas as quantidades de gol maiores de todos os jogos que nós jogamos até agora. Então, você não pode falar que um erro foi porque nós perdemos o jogo. Vamos entender o que aconteceu na partida. O que aconteceu na partida foi um jogo para a gente vencer com muita tranquilidade. E não aconteceu. Porque no futebol, quantas vezes você já viu isso acontecer, Calil? Dentro de casa ou fora de casa, entendeu? Dentro da vila ou fora da vila com os outros times também, aconteceu a imprevisibilidade do futebol. Perfeito, perfeito. Posso encerrar com o nosso Alexandre Galo, meu caro Fabiano Fará, porque o tempo urge Fará. Pode sim, Tomás. Um abraço para o Galo. Estou esperando então amanhã o anúncio do Arce, a chegada do goleiro Renan e quem sabe o Endel do Porto. Um abraço. Muito bem. Está sempre a expectativa do nosso repórter. Galo, parabéns aí pelo trabalho nessa temporada que o Santos possa subir sem maiores dificuldades pelo jeito, pelo trabalho bem feito. É o que vai acontecer. Grande abraço. Muito obrigado por atender aqui a Transamérica. Viu, Galo? Um abraço a todos vocês aí. Vou estar sempre à disposição. São grandes amigos aí de longa data e foi um prazer falar com vocês sobre o futebol aí. Deixa um abraço a todos aí. Valeu. Grande Alexandre Galo, executivo de futebol do Santos, conversando com a gente nesta segunda-feira. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo. a gente segue no YouTube, Rádio Transamérica Esportes. Daqui a pouco, o trio de ferro. São Paulo, Palmeiras e Corinthians aqui no Papo de Crack, segunda edição. Transamérica.